Olá, eu sou o Romildo. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre sinais e sintomas que podem indicar um câncer de próstata. Com esse vídeo, quero encerrar por hora esta série falando da minha situação, diagnóstico, cirurgia e recuperação. Vamos rapidamente comentar algumas situações. Você pode ter essa dúvida. Quando você deve iniciar os exames de PSA de sangue e exames de toque? Eu não sou um médico, mas quero contar como foi no meu caso. Como meu pai teve problemas com próstata também, câncer benigno, iniciei meus exames com 45 anos. No primeiro PSA, deu 2,95. No exame de toque, o médico urologista não observou nenhuma alteração. E como eu não tinha nenhum sintoma, nenhuma dificuldade inclusive para urinar, me disse que era para acompanhar no próximo ano. Outra dúvida que você pode ter. Quando você deve procurar e se preocupar em fazer outros exames? A minha dica é que se seu PSA, que era baixo, e no decorrer dos exames anuais começou a aumentar, e no meu caso, a dobrar, se preocupe. Pois existe sim, algum problema que está fazendo o seu PSA aumentar. Pode ser que não seja nada, mas, bem provável que seja um câncer, como foi no meu caso. Por fim, busque ajuda o mais rápido possível, pois não se firme na máxima, onde dizem que o câncer de próstata evolui lentamente. Se diagnosticado e tratado tardiamente, além de poder provocar a perda da vida, poderá ter comprometido muitas áreas sensíveis do trato urinário, que provocará perdas de algumas funções, que não serão recuperadas totalmente. Fique atento. Bem, espero ter te ajudado. Meu nome é Romildo Cavalcante, profissional da área de saúde e segurança, e minha pretensão é gerar conteúdos que informem e criem uma comunicação direta, sem rodeios, de assuntos que muitas vezes são complexos. Se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe, curta e se inscreva no meu canal. Saúde e segurança é assim que se faz, e eu faço. Saúde e segurança é assim que se faz, e eu faço.